Assim um pouquinho, sobe um pouquinho, ae, ae Vai, não se preocupe comigo aqui não, se concentra aí Pega na agola, baixa só um pouquinho só, aí, nessa direção aí E? Cadê o seu óculos? Pronto Tem que ter o óculos pra não fazer isso Tá te atrapalhando? Tá, tá muito forte? Tá Peraí Olha pra peça, esquece o sol Ae, pegou, sobe, devagar, deixa ele pegar Vai mais um bocadinho pra cima, bate Não, não deu não Ele não bateu não Abre ele de novo Sorte sul que tá desligado, hein Quase você foi, você foi na beira, olha lá e não pegou Como se sente? Hã? Não é brincadeira não, hein Então pronto A molecada aí fora acha que o negócio é bonito, né? É não Hã? Vai com a camisa Vai devagarzinho, só se concentrar Mantenha o foco na peça Ae, ae Não precisa riar até embaixo não Volta ela Não, 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 não Deixa ela riar Sobe ela puxando pra trás Puxando o bastão pra trás Sobe ela puxando o bastão pra trás Não, ó Isso Bate firme Não, volta de novo Bate firme, pra cima Ae, tá bom Foi? Foi Aleluia É difícil, hein Tchau